O ProHeart é tóxico para cachorro? Bom, gente, todo medicamento, ele obviamente pode ser tóxico se for dado em dose não recomendada. O ProHeart, inclusive, as pessoas acham que é uma vacina, mas não é uma vacina, é um medicamento, tá? Então, se a dose for aplicada em uma taxa muito alta, numa concentração muito alta, dependendo do animal, pode sim causar uma toxicidade. Atualmente, os medicamentos que nós aplicamos nos animais têm um certo estudo. Então, os estudos atuais do ProHeart apontam que esse medicamento é um medicamento seguro, tá? Mas, claro, todo medicamento deve ser avaliado e entrar pelo rigor, critério, tanto do veterinário que atende aquele animalzinho, também para o proprietário, o dono daquele animal. Se você não está se sentindo segura na aplicação do ProHeart, que é um medicamento que dura um ano para a prevenção do verme do coração, você pode conversar com o veterinário para ele manipular ali outros medicamentos, outro protocolo preventivo para a dirofilariose. Lembrando, gente, que a dirofilariose, o verme do coração, ela é muito recorrente em alguns lugares do Brasil. Então, por mais que as pessoas se sintam inseguras, por exemplo, com o uso do ProHeart, tem pessoas que não vão fazer, periodicamente, outros protocolos medicamentosos, de medicação oral, inclusive. E aquele animal vai ficar exposto a pegar o verme do coração, a dirofilariose. Então, também tem que ponderar, né? Porque, às vezes, a pessoa não dá o ProHeart por medo do animal se intoxicar ou ter algum problema por se tratar de um medicamento relativamente novo aqui no Brasil, mas já usado em outros lugares do mundo. A gente não pode esquecer disso. Já tem pesquisa internacional com ele também. Mas a pessoa fica insegura e deixa o animal exposto numa região altamente recorrente para a verme do coração. O cachorro acaba pegando o verme do coração e morrendo do verme do coração. Então, como toda doença, todo protocolo preventivo, ele deve ser discutido com o médico veterinário. Então, se você está se sentindo insegura, todo mundo tem o direito de se sentir inseguro com qualquer medicamento, ração, qualquer coisa que seja. Você tem o direito de ter dúvidas. Conversa com o veterinário que atende o seu animalzinho para ele, então, estipular o melhor tratamento profilático para o seu animal, porque o importante é prevenir.